Bíblia, Bíblia Bíblia 清bita E o que eu quero? Câmara Realmente Aqui e aqui Lá, aqui Tô lá Você vai gravar? Vai, chica tudo Fala, bíblia Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Marcão! Toma aquilo dele? É! Vai levar? Júlia Júlia é vovô Olha pra cá Júlia Vai para cá, gente. Vai dar uma coisa, vem cá, vem cá. Vai dar uma coisa, vai cá. Vai dar uma coisa. Nós estamos gravando? Aqui.